Uma dica que nós temos aqui, que é super interessante, super importante, é essa dica de estruturação inicial do primeiro slide. O que é que se recomenda na apresentação multimídia de ser colocado no primeiro slide para gerar um impacto imediato em relação à apresentação que está sendo colocada? No nível geral, a primeira coisa, você vai colocar, de acordo com o que está expresso aí, o título da mídia em questão, qual é o tema que vai ser abordado ali no cantinho esquerdo. Uma letra um pouco mais alta, uma fonte sóbria, sem muita serifa, mais elegante, vai depender também muito do tipo de cliente, da identidade visual que a empresa do cliente usa. Aí, logo abaixo, você pode observar o centro, que nós temos a parte da localização. Assim como a parte da localização, nós temos, pode até colocar o mapinha, o endereço que é correspondente à sua localização, no quadrado mais abaixo, e a foto no mapa. Você pode ir até no Google Maps, fazer um print e tirar essa foto do mapa e articular essa foto do mapa da empresa, onde ela fica exatamente. Você pode articular isso com a foto da parte interna ou da fachada da própria empresa. E no cantinho direito, dessa primeira fatia, você pode botar a logo da empresa. Então, essa é a primeira dica que é dada, após você confeccionar todo o roteiro, estruturar os tópicos, organizar tudo direitinho, pensar nas imagens possíveis para cada fatia. Aí aqui a gente já está falando da maneira de você construir as primeiras fatias de slide para manter, sem esquecer aquele roteiro, mas também dando continuidade à ideia de coerência visual. Os estilos de composição podem variar, mas o que é recomendável é que você possa colocar o tema da apresentação vinculado à empresa, a localização dela, a foto no mapa junto com a foto da fachada da empresa e a logo ali no canto direito. E aí você tem uma linha abstrata, você liga aqui o canto superior esquerdo com o canto inferior direito, passando pela informação que está no centro. Essa é a dica da primeira fatia que você pode expressar no seu slide. Como parte da estruturação de slide, nós temos, além das fases anteriores, entendimento, ideias, organização, pensamento de elementos visuais, como nós observamos, abordamos. Além disso, nós temos na parte de estruturação ou confecção de slide, a escolha adequada de fundo. Eu acho que particularmente a turma da Multi2, vocês são muito bons já na construção desses fundos, sabem escolher bem, sabem onde fazer a referência. Eu gostaria de, por outro lado, reforçar essa ideia aqui com você que está em tela. A ideia que está em tela nos diz o seguinte, dicas de produção de plano de fundo, para poder entrar em harmonia com o que está em primeiro plano. O plano de fundo é um ambiente onde as informações estarão expostas, onde elas estarão anexadas, indexadas. Na maioria das vezes, permanece o mesmo durante toda a apresentação. Por este motivo, as cores utilizadas devem ser escolhidas com cautela, de preferência em tons pastéis. Ou seja, a dica que é dada aqui, e esse material é colocado aqui na tela com base na apostila, é que você possa sempre levar em consideração tons mais sóbrios no fundo, para que a informação que está em primeiro plano não fique ofuscada, não fique apagada, não fique sem graça. Por isso que é bom você pensar em tons pastéis. Algumas cores são muito agressivas e causam incômodo. Portanto, evite o vermelho, rosa-choque, violeta e outras cores muito vivas, como o plano de fundo. Evite cores muito saturadas, muito vivas. Cinza, tom claro e médio, azul, branco, amarelo, palha, estão entre as melhores opções para o plano de fundo. As cores utilizadas em uma apresentação seguem quase sempre as cores da empresa. Se estas forem fortes demais, utilize-as em adornos. Eles sempre dão um toque especial. Outros adornos podem ser inseridos, tais como ícones do assunto em pauta, logotipo, marcas d'água, etc. Se você quer pegar uma cor forte que está vinculada à imagem da empresa, à logo da empresa, você não joga no fundo. É isso que está sendo dito aqui. Você vai jogar em pequenos elementos visuais que estão distribuídos na fatia correspondente ao slide que você vai apresentar. O fundo é bom que ele seja mais sóbrio para você apresentar a ideia que vai ficar em primeiro plano como aquilo que realmente deve estar em destaque. Então, esta é uma outra dica importante que deve ser colocada para a gente entender a questão. Outra coisa bacana que você tem que ver. O título ali em cima sempre se mantém. A caixa de texto em cima e a foto embaixo. Existe esse modo de organização de elementos aqui que é positiva também. Você vai criar uma pequena caixa de texto aqui. Vai botar o título, vai botar um subtópico aqui embaixo e embaixo a foto. Essa é a estruturação básica do processo todo. E você pode colocar aqui também no cantinho direito. Você mantém a identidade e coloca logo embaixo. Conforme está expresso na apostila de vocês. A animação é considerada um dos itens mais dispensáveis da apresentação. No entanto, ajuda a garantir que a informação a ser passada torne-se óbvia e facilmente compreendida. O que está sendo dito aqui? Está sendo dito que você só vai utilizar a animação quando você quiser reforçar a imagem que estará relacionada ao conteúdo da sua apresentação. Quando você não precisar reforçar aquela informação que foi colocada no seu slide, você não precisa colocar a animação. Não precisa apapagaiar muito o seu material. Você simplesmente coloca a informação que é estritamente necessária para que as pessoas possam bem compreender a informação que está sendo passada. A mensagem deve ficar, mas ela deve ficar de um modo positivo. E nem sempre um excesso de imagens em movimento pode agradar o público. Assim como o som muito alto, pode incomodar. Você vai ter que escolher isso bem. O PowerPoint possui em seu portfólio efeitos interessantes e que podem ser combinados, como a gente já sabe, assegurando espetáculos de sucesso. No entanto, apesar dessas animações, desses efeitos que estão disponibilizados no PowerPoint, recomenda-se que você não use de um modo excessivo isso. Fazem parte da animação a troca de títulos e subtítulos e a escolha de transições entre slides. As transições que vocês já conhecem bem no PowerPoint podem ser implementadas através de outros aplicativos, outros softwares, outras ferramentas digitais. O próprio Canva tem esses elementos animados. Eu gostaria de mostrar para vocês agora na seção que segue, que é realmente muito bonitinho, muito interessante. Assim como eu gostaria de falar, como eu tinha comentado com vocês, é que o próprio Canva nos ajuda na montagem de apresentações de slides, caso nós não tenhamos instalado no nosso computador PowerPoint. Além disso, não é necessário que você tenha computador para fazer as apresentações. Basta que você instale o aplicativo do Canva e utilize pelo celular, pelo smartphone. Então, até a próxima seção. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho dessas animações disponibilizadas no Canva e vou mostrar também essas apresentações, esses modelos de apresentações que vocês podem ter lá.